Olha, hoje a gente veio em Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal, para conhecer a história do Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo. Você gosta de judô? Gosto muito. Você tem quantos anos? Tenho 11. E você já participou de várias competições que eu estou vendo aqui, essas medalhas, né? Sim. Você está precisando de verba, de patrocínio, para conseguir viajar para mais um campeonato brasileiro. É, porque como eu só tenho a minha mãe como apoio, é muito difícil de ir para tais campeonatos. Mas, quando eu vou, eu sempre dou o meu máximo e tem campeonatos que eu não vou, tipo, ano passado, que eu não consegui ir para a Copa Fortaleza, por causa que minha mãe estava sem dinheiro, pois teve muitos campeonatos, e além de Curitiba, ano passado, que foi muito pesado. E, por enquanto, que não estamos com patrocinadores, estamos fazendo rifa para juntar dinheiro para mandar ele para Curitiba. E vocês agora estão fazendo essa rifa no valor de quanto? É R$ 5,00 cada número, mas a gente tem que fechar um total de R$ 2.000. R$ 2.000 para ele conseguir ir para Curitiba? Isso. E se aparecer um patrocinador, é melhor? É bem melhor. Já pensa em ser um futuro campeão olímpico? Já, muito, sempre penso, como o meu sensei disse, começa do início e vai subindo na vida. Não tem medo de viajar sozinha, não? Tenho, mas é algo que dá aquela aflição, mas depois que chega lá, passa ansiedade. Como fica o coração da mãe quando o filho viaja e volta com a medaille? Quase infartando. Cada luta que ele vai, que a gente assiste aqui, é uma aflição. Uma aflição grande, mas ele está trazendo um resultado bem positivo. Essa é a história do Lucas, e se você quiser ajudar, as informações estão aqui disponíveis. Ajude, compre a rifa do nosso amigo Lucas, ou então doe aí no Pix. E se algum empresário estiver assistindo e quiser patrocinar o Lucas, é bom, né Lucas? Sim, muito. Olha aí, tem muito empresário espalhado por aí, ele precisa só de R$ 2.000, gente, para viajar para o Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que ele vai ser. Basta só você acreditar e ajudar ele também.